6 horas e 52 minutos estamos de volta ao vivo no 6 horas notícias na sua TV em tempo já mostrando para você como é que vai ser o tempo aí na capital e em alguns municípios interior segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Vamos conferir? Em Manaus, tempo nublado, mínima 25, máxima 32 graus. Em Codajás, nada de sol também, mínima 22, máxima 33 graus. Em Carauari, nublado também, mínima 19 e máxima 31 graus. E em Parintins, olha, hoje é dia de nuvens no Amazonas, viu? Mínima 22 e máxima 33 graus. Agora a gente vai dar um recadinho para você que busca uma oportunidade de emprego ou um curso profissionalizante. A gente vai saber as novidades no mercado de trabalho com as repórteres Patrícia de Paula e Gabriela Moreno. Vamos conferir? E para você que vai fazer concurso, até mesmo as provas do Enem, que acontece agora em novembro desse ano, eu tenho uma ótima notícia, que a Faculdade Marta Falcão está promovendo um curso para quem quer aprimorar a técnica da escrita. E olha, vocês vão precisar bastante disso para poder ter um ótimo desempenho, não é verdade? Bom, esse curso aí acontece gratuitamente no dia 1 e 2 de agosto, quinta e sexta-feira, a partir das 19 horas. E você não pode perder não. Agora, para isso, tem que se inscrever. O link já está no seu vídeo, pode escrever a partir de agora, porque tem um limite de pessoas que vão participar desse curso. E você não pode ficar de fora. Então, aproveita aí. Boa sorte no final do ano, seja no concurso, seja no Enem. Boa sorte para vocês. A Fundação Universidade Aberta vai ofertar 1.330 vagas para cursos e oficinas, entre artes, música, práticas esportivas e bem-estar, voltada para pessoas a partir de 50 anos de idade. As inscrições acontecem somente no dia 8 de agosto, pela parte da manhã, aqui na sede da FUNAT, localizada na Avenida Brasil, bairro Santo Antônio. Para se inscrever, é só trazer, apresentar a original e a cópia do RG-CPF, comprovante de residência, além de duas fotos 3x4. As atividades começam no dia 19 de agosto. Olha, você viu aí nas dicas da Gabriela Moreno que a FUNAT está com inscrições abertas, mas não é só isso não, viu? Amanhã tem festa lá na Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade. Vamos saber qual é o motivo dessa comemoração com a Bárbara Mitoso, ao vivo? É isso mesmo, Mariana, olha só, nós estamos inclusive aqui na sede da FUNAT. Amanhã vai ter um culto solene aí em comemoração ao quarto ano da sede, ao quarto ano que essa sede aqui foi inaugurada. E essa é a única instituição que tem uma sede própria aí voltada para atividades, pesquisas, tudo relacionado aí ao envelhecimento no estado do Amazonas, né? Aqui acontecem cursos, como a própria Gabriela Moreno aí falou pra gente, tem cursos, atividades de pesquisa, de extensão, enfim, diversas atividades, mas inclusive as pessoas aí tanto da Terceira Idade como a comunidade em si aqui na Compensa, no bairro da Compensa, podem fazer caminhadas no local. É um espaço bem legal, viu, Mariana? E a festa aí parece que vai ser grande. Esse culto, ele começa às oito e meia da manhã e quem quiser aí comparecer pode vir na sede da FUNAT, da Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade, aqui no bairro Compensa, viu, Mariana? Volto com você no estúdio. Vai ser bom demais, né, Bárbara? Obrigada pelas suas informações. Agora eu falo de futebol, porque ontem foi dia de treino para o Fast, que nesta quinta-feira enfrenta o Ipiranga lá do Amapá pela Copa Verde. Quem traz os detalhes pra mim é a Patrícia de Paula na tela do 6 Horas. Os jogadores do Fast estão treinando muito, porque a história é a seguinte, eles jogaram contra o Ipiranga lá em Macapá e perderam de 3 a 0. Só que quinta-feira agora, na Arena da Amazônia, tem aí o Copa Verde. E aí estão prometendo uma reação para virar esse jogo. Eu estou aqui com o Darlan, que é o técnico, treinador, e vai falar, assim, das expectativas para um jogo diferente aí nessa quinta-feira, né, Darlan? A expectativa é fazer um grande jogo. A equipe está bastante focada, bastante empenhada aqui, fazendo trabalhos bastante intensos. Pode ter certeza que o torcedor amazonense, o torcedor fastiana, vai encontrar uma equipe bastante competitiva, com vontade de reverter essa situação num placar de 3 a 0. 3 a 0, aí vai para o pênalti, né? Porque tem que, na verdade, aí tem um saldo de gols de 4 e alguma coisa, é isso aí? É, com 3 gols vai para os pênaltis, acima de 3 gols o Fast avança de fase. Agora, assim, quais são os destaques aqui que vocês têm no time, que estão indo também para esse jogo, para ir com tudo mesmo aí na Copa Verde? Temos o Kaique, que veio emprestado do Iranduba, o Anthony, que fez uma grande partida lá em Macapá, o Juninho, e são os grandes destaques do nosso time, esses 3 atletas. Todo mundo se esforçando, e agora o que se espera é o que mesmo, hein, Darlane? Os atletas são bastante empenhados, treinos bastante competitivos, eles sabem da responsabilidade deles, que é reverter esse placar, com certeza eles vão dar conta do recado no dia do jogo. E aí todo mundo pode ir lá aparecer na arena, porque vai ter jogo, vai ter bola em campo. Esperamos que a torcida amazonense compareça, a torcida fastiana pode ter certeza que vamos fazer de tudo para reverter esse placar. Então vamos lá, gente, convite feito, já sabe, quinta-feira na Arena da Amazônia, pelo Copa Verde, tem aí o fast, né, no duelo contra o Ipiranga. Então agora é torcer pelo fast, é claro, né, volta aí com vocês no estúdio. Obrigada, Patrícia de Paula, pelas suas informações. Olha, você já conhece o Instagram da TV em Tempo? Arroba TV em Tempo online, bota na tela aqui para mim, Gesiel. Aí, ó, você vai na setinha, a gente já está seguindo, é claro, mas você vai ter aí a setinha seguir, você vai clicar no seguir, e pronto, já está seguindo a gente no Instagram, arroba TV em Tempo online, com várias fotos dos nossos bastidores. Olha eu aí na rua, né, no sábado, durante aí as visitas nos presídios, o Maninho Show, o Alex Costa, a Bárbara Mitoso, todo mundo. Segue a gente, lembrando que sábado tem Maninho Show aqui, viu, ao vivo pela sua TV em Tempo. Olha o nosso café com notícias, né? Na sexta-feira sempre tem o café com notícias, então a gente sempre te espera aí também no nosso Instagram, arroba TV em Tempo online. Bora mostrar quem é que está com a gente para finalizar o programa de hoje? Mostra para mim aí, Manu, quem é que está com a gente aí, nossos telespectadores. Zenilda. Zenilda do Novo Aleixo. Que linda, sorriso. Obrigada, Zenilda, pela companhia. Josué do Boas Novas, prontinho para trabalhar, muito bem informado. Lari da Betânia, Mari da Betânia, minha chará, é isso? Me dá uma tapioca, cadê essa, Mari? Letícia do Colônia Santo Antônio, cadê ela? Ai, que linda. Vanderlei do Jesus me deu, também ligadinho com a gente. Luando, João Paulo tomando aquele café. Arthur lá do Puru Puru, olha, já fui no Puru Puru, viu? Um beijo para você, a Érica da Betânia, pronta para ir para a escola, a Anne toda linda lá no Japiim, Maria do João Paulo, pronta para ir para a escola, e a Simone da Compensa, ligadinha. Um beijo para você e eu te vejo amanhã às seis, ao vivo. Até lá. E aí Tchau. Tchau.